Oi, internauta! Tudo bem com você, mestre? Mestre, hoje vou aqui abordar mais um erro. Em vários vídeos venho mostrando inúmeros erros que se encontram em revistas, jornais, livros, televisão, rádio, etc. Hoje vou mostrar mais um erro, e dessa vez um erro de língua portuguesa. E que se encontra numa propaganda televisiva. A rede Bandeirantes de Televisão está com uma propaganda aí, para todo o Brasil, acerca da Caixa Econômica Federal. E quem faz a propaganda é a Camila Pitanga, a atriz Camila Pitanga. Vou mostrar agora a você, amiga internauta, um pedaço da propaganda. E no finalzinho, a Camila Pitanga comete um erro de língua portuguesa. E vamos descobrir que erro é esse. Vou aqui mostrar a você agora a propaganda. Com certeza você já viu aí onde você mora. Porque essa propaganda é da Caixa Econômica Federal. E é para todo o Brasil. Uma propaganda veiculada pela rede Bandeirantes. E aqui está a Camila Pitanga, a propaganda. Vamos ouvir. Presta atenção, internauta. Vamos lá. Vamos assistir novamente. Vamos aqui. Pagar com as melhores taxas e maior prazo. Vem para a boca das melhores taxas, você também. Vem. Pronto. Aí está a propaganda. No finalzinho, no finalzinho da propaganda, a Camila Pitanga profere algumas palavras que eu transcrevi para o quadro. E aqui está o erro de língua portuguesa. Vamos aqui. Por favor. A Camila diz. Vem para o banco das melhores taxas, você também. Vem. Não é isso? É o que ela diz. De novo. Vem para o banco das melhores taxas, você também. Vem. Não é assim? Pois bem. Pois bem. Onde está aqui, cara internauta, o erro de língua portuguesa? Onde está aí? Vem para o banco das melhores taxas, você também. Vem. Onde está o erro de língua portuguesa? Ora, o erro está na troca dos pronomes pessoais, tu e você. Aí está o erro. Vou explicar. Vamos aqui. Vem. Verbo vir. Verbo vir. Vem. Vem. Tá? Muito bem. Temos aqui o modo imperativo afirmativo. O modo imperativo afirmativo é aquele em que o verbo, o verbo denota mandamento, ordem, determina alguma coisa. Olha aí. Vem. Vem. Olha aí. Está mandando. Então, o modo imperativo, tá? Que manda. Pois bem, o modo imperativo está aqui. As pessoas, os pronomes pessoais retos do modo imperativo são tu, você, nós, vós, vocês. Aqui estão os pronomes pessoais retos do modo imperativo afirmativo. Tu, você, nós, vós, vocês. Correto? O presente do indicativo, o presente do indicativo, traz uma certa diferença em relação ao imperativo afirmativo. Veja aqui. Veja os pronomes retos do presente do indicativo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Mas, veja, há uma pequena diferença entre os pronomes pessoais retos do presente do indicativo e os pronomes pessoais retos do imperativo afirmativo. Olha aqui, ó. Correto? Há diferenças, ó. Aqui não existe o eu, ó. O eu. Olha aqui. Aqui existe, ó. Certo? Aqui não existe, ó. Nem ele, nem ela. Aqui já existe. E assim por diante. Pois bem. Então, veja. Vamos pegar aqui o verbo vir. No imperativo afirmativo, o verbo vir conjuga-se assim, ó. Vem tu. Venha você. Venhamos nós. Vinde vós. E venham vocês. Correto? Aqui está, ó. O imperativo afirmativo. E aqui, o verbo vir está no imperativo afirmativo. Ou seja, ó. Vem. Vem. Ó. Aqui, quem é que vem? É tu ou é você? É tu, ó. Aqui está, ó. Imperativo. Vem. Quando eu digo vem, é tu. É para tu. Vem. Vem. Vem tu. Vem. Para o banco das melhores taxas. Você também. Vem. Aqui está o erro. Por quê? Porque, ó. Começou com tu. Vem tu. Aqui está, ó. Vem tu. E depois, na propaganda, a troca do pronome pessoal reto. Passou para você, ó. Você, que é diferente, ó. Usou o quê? Usou a forma vem, que é para tu, usou também para você, como se fosse correto. Não. A forma do imperativo afirmativo para você também não é vem, não. Vem só é para tu. Você, ó. É vênia. Olha aí. Aí está o erro. Você não pode começar com tu e depois passar para você. Usando a mesma forma para tu. Não pode. Porque tu tem uma forma. Você tem outra forma. E aqui está. Eis aí o erro. Não se pode começar um discurso usando-se o tu e depois passando-se para o você. Não pode. Começou com tu, tem que terminar com tu. Começou com você, tem que terminar com você. Você percebeu, internauta? Onde está o erro? É simples. É bem fácil. Então veja, vem, quando eu digo vem, imperativo afirmativo, refere-se ao pronome pessoal reto tu, ó. Aqui está, ó. Vem tu, ó. Aqui, ó. Vem para o banco das melhores taxas. E o correto aqui? Continua. Com tu, ó. Vem para o banco das melhores taxas. Tu também. Porque aqui, ó, começou com tu, ó. Então aqui é tu e não você, ó. Tu também. Vem. Aí estaria correto. Com tu. Olha aí. Vem para o banco das melhores taxas. Tu também. Vem. Aí está correto. Você entendeu? Vem e vem, ó. Sempre é para tu, ó. E aqui mudou. Começou com tu e ela empregou você. Olha aqui. Usando da mesma forma. Verbal vai estar errado. O correto aqui. Você começou com tu, então é assim. Vem para o banco das melhores taxas. Tu também. Vem. Agora, se ela tivesse iniciado com você, como ficaria o correto? Vamos aqui. Olha a forma verbal que se deve empregar para você. Como é diferente, ó. Então, se ela empregasse aqui você, seria assim, ó. Venha, ó. Venha, venha para o banco das melhores taxas. Você também. Venha. Olha aí. Certo? Então o erro é esse. Usou o vem. O vem que é para tu. Vem que é para tu. Usou. E depois pulou para você. Utilizando a mesma forma empregada para vem, que é tu, ó. Aí está o erro. Cada forma, cada forma tem o seu pronome pessoal reto, diferente. E aqui está. Vem é para tu. E venha é para você. Então, correto para terminar. Vem para o banco das melhores taxas. Tu também. Vem. Ou então, venha para o banco das melhores taxas. Você também. Venha. Aí está o erro. Amigo internauta, muito obrigado.